Oito e vinte e cinco, abertura com a minha menina, bugado, seis e meia. Botei aqui, dois e sete e meia, bolinização, bugado, oito horas, reparto o brasil de manhã, nove e cinco, oito e quarenta e cinco, salto para o futuro, nove e para dez, lá vem história, nove e dez horas, clipboard, dez e meia, turma do perereiro, onze e meia, janelinha, onze e meia, menino muito maluquinho, meio dia, filhos, doze, meio dia e vinte e cinco, jornalizou, dia de cinco sem barrigo, uma fora, horário inteiro, eleitoral gratuito, meia, castelo último, dois horas, janelinha, ela já linda, doze e meia, menino, eu sou maluquinho, três horas, lá vem história, três e quinze, se curta, criança, três e meia, clipboard, dia em quinze minutos, só isso, três para quatro, hora do filme, tainado, se aventura, continua, cinco e quinze, programa, relatório, estreia, seis horas, atitude, puto com, sete horas, manhã, turma de mania, sete, meia, sete, meia, sete, meia, sete, meia, sete, meia, sete, meia, sete horas, projeto, oito e meia, horário eleitoral gratuito, nove horas, repórter, Brasil, noite, 9 e 15, Lange, não, não Ídolos, 12 e 10 Sessão de segunda 12 é demais 2, 0, 5 Sem censura, reprise 12 e 10 A grande música bugada Ou sei lá, gente, a grande música bugada É um lixo, 12 e 10 A noite é uma porcaria 3 horas de encerramento com o hino Nacional Brasileiro